Queria falar uma coisa, eu não fico capitalizando com morte, não é isso, eu realmente fiquei triste, fiquei chocado essa semana, morreu o chorão, acho que muita gente, todo mundo sabe, só quem tem mais de 70 anos, quem chorava, não morreu, não conhece o chorão, o resto conhece, e quando morre alguém que eu gosto, eu me sinto no direito de fazer uma poesia de quinta série. E eu pretendo ler para vocês, posso? Não senti firmeza, mas eu vou ler, mano. Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade, eu me lembro que com esse som eu perdi a virgindade. Escritório na praia é o que todo mundo quer, o problema é focar no trabalho com tanta mulher. Ele veio de Santos para Sampa no skate, sua música é muito mais revolucionária que um Harley Shake. Tu me apresenta essa mulher, meu irmão, te dava até um doce. Para ganhar isso, te daria minha mãe, minha irmã, o que quer que fosse. Rock and roll na veia, era um baita cantor. Já no cinema, com Paulinho Vilhena, fica muito mais difícil ser ator. Charlie Brown era sua banda, Mano Brown era seu estilo. Ele era bem gordinho, tinha teta, não mamilo. Usava o boné para trás e escorria o cabelo. E metia a cabeçada no Marcelo Camelo. Dizem que usava drogas e que era delinquente. Melhor do que ser sóbrio e ter uma banda adolescente. Peço desculpas se faltou rima nessa minha fala toda. Como dizia o poeta, eu não sei fazer poesia, mas que se foda. Muito obrigado. Descanse em paz. Agora ficou um clima ruim, né? Eu sei.